Olha só, olha só quem tá aqui Doidinha pra comer batata Tá vendo? Agora não Tira a casca, certo? Chega que tá se lambendo Vou tirar a casca, aqui é a batata Não, agora não Vou tirar a casca e vou amassar junto com a sua ração, certo? Daqui a pouco Você come sua batata Batata doce cozida, tá bom? Dá quanto puder tá ligada pra mim Batata doce Olha só, botei Ração E agora eu vou mexer Porque minha hansky Linda Vai comer isso aqui hoje Minha hansky linda Tá doidinha, ela tá vendo? Tô mexendo Não é linda Não é Não é, menina bonita Ela come todinho Tudo isso aqui, ela come todinho Acho que ela tá se lambendo Mas não precisa botar nada, né? Só falta umzinho, a batata Não, de carne, de molho, nada Só o tratamento É isso? Não pode botar molho pra cachorrinho Sim, sim Não pode botar molho não Só a batata e a ração Ela come tudo Na forma que eu achei Ela come a ração dela Agora eu vou levar pra ela comer Tchau, tchau Amém. 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 Amém.